Carlos Oliveira, boa noite o Chico. Tem alguma informação sobre a liberação de LED nos veículos? Eu tava ouvindo os rumores, mas não consegui encontrar nada oficialmente. Carlos, eu tinha aqui uma informação sobre uma lei, mas eu acabei... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Vou pedir só um pouquinho de paciência pra vocês. É uma lei, gente, que foi aprovada recentemente numa comissão, não foi pelo congresso. Uma comissão aprovou a lei do deputado Luiz Miranda, aprovando aí a questão dos veículos. Tá aqui. Pronto. Eu vou ler. Eu vou ler, sim. Só que essa lei é pra vocês entenderem o quanto nós estamos mal representados. Nós, motociclistas, estamos mal ou sem nenhum tipo de representação. atividade no Congresso Nacional. Eu tô falando de motociclistas. Eu não estou falando da galera de carro que faz modificação, preparação dos carros. Eu não tô falando dessa galera. Então, é um projeto de lei que libera carro modificado. Você pode modificar o carro sem uma autorização prévia do Detran. E é o seguinte. O site é o carrosportclub.com.br, que eu tô chupiando aqui a matéria. E diz aqui o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Essa matéria é do dia 16 de junho de 2022. E ela diz aqui o seguinte. Projeto libera carro modificado de autorização do Detran. Proprietário de carro modificado não precisará mais de autorização do Detran pra alterar características originais de fábrica. É o projeto de lei. Isso não tá aprovado ainda. Ok, galera? Não tá aprovado. Foi aprovado numa comissão. Isso vai lá pro congresso. Pro plenário. E aí o projeto de lei 410-2022 foi aprovado em comissão. Então, entendam. Foi aprovado na comissão, mas não quer dizer que isso foi aprovado como lei. Ok? É o primeiro passo. Avança no Congresso Nacional o projeto de lei 410-2022, que acaba com autorização prévia pra que o veículo receba modificações. Caso vire lei, o texto inverte a situação. O proprietário de carro modificado vai apenas informar ao Detran que fez customização e não o órgão de trânsito que vai ter que aprovar ou não que ele realize o projeto. Aí tem a lei na íntegra. A mudança está no artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe que o proprietário faça modificações nas características de fábrica do veículo sem prévia autorização. O texto proposto autoriza qualquer modificação, sendo que o proprietário deve apenas informar o órgão de trânsito. Enquanto o Estado tenta sem sucesso acompanhar a evolução tecnológica, a população ou é impedida de desenvolver veículos mais eficientes ou fica na ilegalidade e sujeita a multas. Ah, está dizendo aqui. Afirmou o autor do projeto, fecha aspas, tá? Afirmou o autor do projeto o deputado Luiz Miranda. O Estado não deve interferir para coibir... Esse deputado é um cara que também tem uma... Como é que eu posso falar? Ele não tem uma ficha corrida muito interessante, tá gente? Mas enfim. É um cara que abraçou aí a... Mas ele tem... Esse cara aí não tem uma ficha muito boa não. Mas vamos lá. O deputado Luiz Miranda. O Estado não deve interferir para coibir modificações veiculares que, por força da atual legislação, dependem da prévia autorização dos DETRANS, órgãos estaduais, e ainda de conformidade às normas do Conselho Nacional de Trânsito com o TRAN. Completa. O texto foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O relator do texto, deputado Darcy de Matos, apensou e incluiu, né? Que é o mesmo que incluiu. Outros dois projetos ao PL 410 barra 22. O PL 756 barra 2022, da autoria do deputado Gonzaga Patriota, do qual altera o parágrafo 2 do artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro, e o PL 822 barra 2022, da deputada Cristiane Iared, que estabelece penalidades para o condutor que alterar a característica do veículo de cargo ou transporte de passageiro. Curiosamente, esse último tem como objetivo aumentar a fiscalização, enquanto o texto de Luiz Miranda visa flexibilizar. O relator pensou os dois projetos no texto original sobre o carro modificado, não para deixá-lo tão vago. Abre aspas. Esse projeto é extremamente abrangente quanto à liberdade de se alterar características dos veículos automotores, motivo pelo qual há necessidade de ajustes, uma vez que não há distinção entre tipos de veículos e a qual uso se destina as modificações, declarou Darcy de Matos. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, é o início, né? Já para começar a ir para plenário. Ainda vai para mais uma comissão, tá? Que é a Comissão de Justiça e Cidadania. E, como é conclusivo, se for aprovado sem modificações, seguirá para o Senado, direto para o Senado. Olha que interessante. Interessante, tá? Tá aqui todos os... Quem quiser, procura o canal... Deixa eu colocar aqui. Bem interessante, tá? Gostei da matéria. Canal carrosporteclube.com.br Matéria do Tiago Ventura. Perdão, Tiago, que eu acabei não dando o nome da fonte. Matéria do Tiago Ventura, do dia 16 de junho de 2022. Parabéns aí ao site carrosporteclube.com.br E aí é o seguinte, galera. Eu tinha um vídeo aqui, eu peço até desculpas. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar mais um... Mais um site, que é o site oficial da Câmara Legislativa, tá? Esse aqui é o deputado Luiz Miranda, tá? Autor do projeto, 410 barra 2022. E aqui é o site oficial da Câmara dos Deputados, tá? E, enfim, tá aqui. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de enviação e transporte e comissão de... Constituição e Justiça e de Cidadania. Mesmo que o carro esporte clube citou. E aí é o seguinte, eu vi um vídeo, eu acabei perdendo esse vídeo e eu peço desculpas. Ele tá aqui em algum lugar do meu WhatsApp, que um inscrito meu me enviou. E eu, putz, eu fiquei... Eu fiquei de mostrar pra vocês o debate entre os dois deputados. O relator e o deputado que propôs, né? Fez essa proposta do projeto de lei, que é o Luiz Miranda e o relator. E, ao fim, o relator, ele cita o seguinte. Que os jipeiros... E eu não tô criticando, não. Não tô dizendo que isso é ruim. Muito pelo contrário. Eu acho legal. Eles alegam, inclusive, o Luiz Miranda, ele fala no vídeo, que é uma coisa que eu concordo. Pô, eu sou o dono do carro. Eu sou o proprietário. Eu paguei pelo carro. E por que o Estado não permite eu alterar o carro, que é meu? É a minha propriedade. O Estado, agora, ele vai definir que eu posso trocar o que eu não posso? Pra melhorar, aprimorar o carro? Pra me dar mais segurança? Então, aí o relator, ele parabeniza o Luiz Miranda, o deputado. E ele fala o seguinte. Aí o arremate, pra mim, foi bem... Claro. Da nossa falta de representatividade no Congresso Nacional. Nós, motociclistas. Porque o relator, ele parabenizando o deputado Luiz Miranda, ele cita o seguinte. Os gipeiros agradecem. Ele fala algo do tipo. Os gipeiros agradecem porque a gente quer colocar um farol pra poder iluminar melhor, pra poder dar mais segurança. E, infelizmente, a gente acaba sendo... Os gipeiros acabam sendo prejudicados porque não podem usar um farol em LED, um farol que protege mais. Ou seja... Os deputados são gipeiros, pô. Os caras, eles só veem os interesses deles. Os caras são gipeiros, pô. Você acha que eles estão pensando nos caras que preparam carro? Preparador de carro? Você acha que eles estão pensando na gente que tá precisando colocar um farol auxiliar na moto? Vocês acham mesmo? Vocês acham que esse projeto foi pra lá porque o deputado Luiz Miranda, ele tava pensando no motociclista que tá lá andando na rodovia, rodando na rodovia com a moto, e não tem um suporte de um farol auxiliar, enquanto tem caminhão aí com todo respeito aos meus queridos caminhoneiros, tá? Mas essa é a verdade. Quando você vê caminhão, o caminhão ilumina mais do que um descovoador. Os caras ligam um LED ali e ilumina tudo. Quantas vezes já viajei à noite que o caminhão me ajudava, um caminhão atrás, caminhoneiro anjo da guarda, e não foi uma vez não, foram várias vezes. O caminhoneiro anjo da guarda me via lá de noite, sozinho na rodovia, o cara atrás, devagarzinho atrás, fazendo o quê? Iluminando, cara. Pra eu não ficar sem iluminação. Porque o caminhoneiro é isso, é o anjo da guarda da gente. Mas a verdade seja dita, os caras botam um LED que parece uma nave espacial. E por que a gente não pode colocar um farol auxiliar? Um par de farol auxiliar na moto? Porque a gente não tem representatividade. Carro pode botar LED, você vê carro na rodovia botando LED no milha, caminhão fazendo isso. E eu falo com todo respeito a quem coloca, os caminhoneiros que precisam também, quem viaja de carro também quer uma performance melhor pra poder enxergar. Mas por que a gente não pode? Por que o motociclista não pode? Porque não temos representatividade. Por que esses deputados pensaram em fazer isso? Porque são gipeiros. Porque eles têm algum interesse pra poder modificar isso. Em nenhum momento... E eu vi esse vídeo, tá? Uma pena que eu não tenho como trazer esse vídeo aqui agora. Mas quem tem esse vídeo, quem já assistiu, sabe que eu não tô mentindo. Tô falando a verdade. Em nenhum momento esses caras falaram assim, os motociclistas que não têm uma boa visibilidade nas rodovias perigosas do país, que possam colocar um farol auxiliar. Nada. Não foi citado nada disso. Os motociclistas que querem fazer modificações, customizações estéticas nas motocicletas. E que em muitos casos não alterem nada na segurança do veículo. Mas sim estética. Porque isso gera um mercado. E aí foi citado nesse vídeo, porque é verdade. Gente, isso é um mercado gigantesco. O mercado de customização é gigantesco. Mercado de preparação de veículos, seja de carro ou de moto, é gigantesco. Isso gera emprego. Isso gera... Fomenta a indústria. O deputado Luiz Miranda citou isso nesse vídeo que eu vi. Eu recebi pelo WhatsApp. Fomenta uma indústria. Fomenta emprego. E assim, pode parecer que esse meu vídeo é meio dúbio, né? Que eu tô criticando. Sim, eu estou criticando o interesse desses caras. Porque políticos só brigam pelo interesse deles. Eles não visam o interesse da população. Mas por outro lado, eu vejo isso também como verdade. Gera emprego. Fomenta o mercado. É um mercado gigantesco. E que por culpa do CONTRAN e de algumas cabeças que não entendo, permitem a venda de alguns dispositivos, mas você não pode usar. Olha que maluquice. Se não pode usar, por que permite a venda? Que é pra fomentar então a indústria de multa? É isso? Esse país é um país neurastênico. É louco. É doido. Porque você pode comprar um LED, mas você não pode estar lá. Você pode comprar uma ponteira aberta, diretona, mas não pode usar. Você tem lá uma série de dispositivos lá de farol de milha na moto, vendidos aí abertamente. Pode comprar, mas não pode usar. Mas tá liberada a venda. Inclusive grandes marcas, Osram, Philips e outras, vendem dispositivos LED que você não pode instalar. Então, por que isso? Por que o governo permite? Se o governo é tão restritivo nesse país? Eles só nos dizem que não pode fazer. Não pode, não pode, não pode, não pode. Mas eu comprei o veículo. Não, não pode. Mas isso me traz insegurança. Se eu vou viajar à noite de moto, eu não vou enxergar direito. Então eu tenho que colocar um farol de milha. Não, você não pode viajar de noite. Então só falta eles criarem uma regra agora que não pode viajar de noite de moto. Porque é arriscado. Não pode. Quer dizer que o meu direito de via é impedido porque é perigoso. E eu não posso instalar um LED, um farol de milha. Por que que não foi citado? Porque nós não temos nenhuma representatividade no Congresso. Zero. Não tem. Vocês já ouviram falar no Congresso em dar mais segurança, em colocar ABS em todas as motos, que isso seja lei? Não. Inventaram em Jambro, que é o CBS, freio combinado. Vocês já viram debate no Congresso, debate sério, tá? Estou falando debate sério, aguerrido, de citar as vias exclusivas para motocicletas nas grandes cidades? Não. Isso está sendo testado em São Paulo. Mas vocês estão vendo um debate profundo, sério, nessas comissões? Para salvar a vida de motociclista? Tendo aquelas vias exclusivas para moto? Não. Pensem nisso, tá? Então, é bom, mas não é. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.